Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes Meus amados, vamos abrir então a Palavra de Deus no Salmo 73 Salmo 73 Salmo de Azaf Está escrito o seguinte Com efeito, Deus é bom para com Israel para com os de coração limpo quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés pouco faltou para que se desviasse os meus passos pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos para eles não há preocupações o seu corpo é sadio e médio não partilham das canseiras dos mortais nem são afligidos como os outros homens daí a soberba que os singe como um colar e a violência que os envolve como um manto os olhos saltam-lhes da gordura do coração brotam-lhes fantasias motejam e falam maliciosamente da opressão falam com altivez contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos e diz como sabe Deus acaso há conhecimento no Altíssimo? eis que são estes os ímpios e sempre tranquilos aumentam suas riquezas o efeito inutilmente conservei puro coração e lavei as mãos da inocência pois de contínuo sou afligido e a cada manhã castigado se eu pensar em falar tais palavras já teria traído a geração de teus filhos e só refletir para compreender isso achei muito pesada tarefa para mim até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição como ficam de súbito assolados totalmente aniquilados de terror como ao sonho quando se acorda assim ó Senhor ao despertares desprezarais a imagem deles quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram eu estava embrutecido e ignorante era como um irracional a tua presença todavia estou sempre contigo tu me seguras pela minha mão direita tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória quem mais tenho eu no céu? não há outro em quem eu me comprasa na terra ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre os que se afastam de ti eis que perecem tu destróis todos os que são infiéis para contigo quanto a mim bom estar junto a Deus o Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos amém eu quero meditar com vocês hoje sobre o tema o crente na janela da tentação o crente na janela da tentação é os crentes por mais piedosos que sejam e por mais conhecimento que tenham são susceptíveis a serem tentados e eu tenho certeza que você tem sido tentado eu só teve um filho que nunca pecou seu filho amado Jesus Cristo mas nem esse ficou livre de tentação as maiores tentações entretanto não vem de fora emanam de dentro não vem das circunstâncias procedem dos sentimentos e aqui está um homem de Deus um homem líder na casa de Deus um homem afeita os louvores no culto a Deus que num dado momento da sua vida chega a compartilhar conosco passou um momento de grande perigo seus pés quase resvalaram ele quase se afasta de Deus porque ele está olhando pela janela a janela da tentação está vendo algumas coisas não está fazendo uma leitura correta do que está vendo e ele começa a chegar a conclusões precipitadas pensando o seguinte não vale a pena ser crente sou uma pessoa séria sou uma pessoa zelosa sou uma pessoa piedosa lavo as mãos da inocência só levo pancada na cabeça todo dia e aí eu olho para o ímpio meu vizinho olha a vida dele tranquila nem problema de saúde ele tem corpo dele já vem bronzeado de berço preocupações dorme tranquilo sem lexotã ele nem fiz força demais não os bens dele prosperam o cara o cara o cara só fala bobagem mas olha aí todo mundo incensa esse cara aplaude segue elogia e eu aqui levando Deus a sério estou sendo duramente provado cada manhã eu sei que não tem nada a ver com você que você é um crente mas não tem sido tão provado né então eu queria que você olhasse comigo esse dilema que não é novo Jó tratou desse assunto Abacuque tratou desse assunto como é que eu posso entender que o ímpio que desanda a boca a falar contra Deus contra o próximo é violento parece que tem uma vida melhor que a minha e eu que sou crente vivo situações difíceis ou quando você olha para o cenário geral e você vê como é que pode entender que um João Batista está na cadeia e um Herodes está no trono que um Paulo vai ser degolado e quem manda degolá-lo é Nero e Jesus de Nazaré está sendo julgado e o juiz é Pôncio Pilatos como é que você pode entender essa inversão de valores é isso que está levando esse homem a essa crise então eu queria que com a Bíblia aberta comigo você olhasse primeiro o crente na janela da tentação com os pés na estrada escorregadia e eu chamo a sua atenção para alguns pontos primeiro ponto você está com os pés no lugar escorregadio quando você inveja as pessoas por aquilo que elas têm sem olhar para o que elas são diante de Deus olha comigo os versos dois e três você pode ler em voz alta comigo vamos juntos quanto a mim porém quase me revelaram os pés pouco faltou para que se desviaste os meus passos pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos dos perversos então veja você você que é crente está aqui muitos de vocês aqui trabalham penosamente levantam de madrugada pegam a condição às vezes duas trabalham o dia inteiro volta para casa já tarde da noite assim fazendo muito esforço para empatar o jogo para pagar suas contas para botar seus filhos na escola para no mínimo ter um plano de saúde razoável e quando você dá conta do recado já é um herói aí você olha para a janela e vê seu vizinho que é ímpio que é perverso numa canetada só resolve a vida dele financeira e você fica pensando meu Deus para mim o ônus para ele o bônus para mim o rigor da lei para ele as benesses da lei para mim o suor do osso para ele a prosperidade para mim a preocupação para ele uma vida tranquila isso pode levar você olha o versículo 13 quando ele diz assim você leu 13 comigo vamos juntos com efeito inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência ele está fazendo uma análise um valor de juízo aqui e chegou o momento em que ele pensou isso não está valendo a pena ser crente a vida do ímpio está melhor que a minha ele tem menos problema que eu tenho ele enfrenta menos dificuldades na vida financeira que eu ele enfrenta menos problemas de saúde que eu no campo emocional eu não tenho ansiedade preocupação eu estou aqui cheio de angústia na alma esse é o drama desse homem mas por que que ele está assim porque na verdade ele só está olhando um lado da moeda o que o perverso tem agora aqui mas não consegue entender ainda quem é esse perverso na presença de Deus qual o destino dele qual a verdadeira herança dele na hora mesmo da prova dos nove como é que vai ficar a vida dele então se você está nessa situação de fato você está num caminho escorregadinho segundo lugar você está com os pés num lugar escorregadinho quando olha para a prosperidade do ímpio em contraste com as provações dos justos notem comigo dois versos aí vamos dar uma olhadinha o verso 12 e o verso 14 vamos ler o 12 primeiro juntos comigo eis que são estes os ímpios sempre tranquilos aumentam suas riquezas agora o 14 hoje contínuo sou afligido a cada manhã castigado então veja você o contraste que ele está fazendo aí o ímpio prospera e como é que ele está sempre tranquilo sempre tranquilo enquanto ele está sempre tranquilo o que está acontecendo aumenta as suas riquezas quando ele olha isso quando ele percebe isso e agora eu vou olhar para ele ele está olhando para a janela a janela da tentação ele olha para o ímpio olha lá está vendo está tranquilo enquanto ele está dormindo sossegado olha todo dia a conta bancária desse cara engorda todo dia aí ele olha para ele no verso 14 o que é que ele diz pois de contínuo sou o que afligido olha você no verso 12 que é de sempre tranquilos sempre mas eu de contínuo afligido e cada manhã não é amanhã hoje daqui um mês outra manhã não cada manhã castigado presta atenção na ênfase que ele dá tanto da tranquilidade do perverso que prospera das lutas e provas que ele como crente como piedoso está enfrentando então ele olha a qualidade da sua vida e compara a sua vida com a vida do ímpio e leva-o a uma grande crise uma grande tentação terceiro confira comigo terceiro você está com os pés num lugar escorregadio quando você olha para a carnalidade do ímpio em contraste com a pureza dos justos então confira comigo aí os versos 6 a 10 vale a pena você olhar aí comigo vamos ver versículo 6 daí percebe você que daí é é o resultado do que ele está dizendo dos versos 4 não há preocupações o seu corpo é sadio e nédio a palavra nédio significa bronzeado não partilha canseiros mortais não são afligidos como os outros homens daí então vamos lá a soberba que o cinge como um colar soberba e depois vem violência arrogância altivez peito estufado pavão é violento ninguém entra no caminho dele porque ele arrebenta a pessoa versículo 7 os olhos saltam lhes da gordura do coração brotam fantasias o versículo 7 traz a ideia de viver nababescamente com favaronices intérminas olha o verso 8 motejam e falam maliciosamente da opressão falam contivez ou seja a boca desse camarada é um esgoto ele fala maliciosamente agora vejam vocês da opressão da opressão ele oprime mesmo ele massacra mesmo ele leva a vida do outro a se tornar um inferno perto dele mesmo e ele faz isso e fala isso com altivez altivez mas olha o versículo 9 contra os céus desando a boca fala contra Deus blasfema contra Deus e a sua língua percorre a terra fala de tudo e de todos mas olha o verso 10 leia o 10 comigo por isso o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos soros é o cara entendeu quando ele escreve um artigo todo mundo lê pode ser a coisa mais esdrúxula pode ser os valores morais mais terríveis o povo bate palma isso aqui que é uma pessoa maravilhosa eu não sei se vocês acompanharam os noticiários aí da feira do livro do Rio de Janeiro para cá mas aquilo que as pessoas chamam de retrocesso medieval as pessoas que discordam dessas loucuras parece que se você defende hoje os valores simples de família você é um ET você é um retrógrado você está fora de moda é curioso isso é um analista político muito conhecido do Brasil disse que chegaria um tempo em que essa questão da relação homoafetiva lá atrás às vezes era um negócio que trazia vergonha ganhamento depois passou a ser tolerado depois passou a ser incentivado ele diz eu temo que amanhã vai ser obrigatório e quando as pessoas defendem essa bandeira se você diz o contrário você está mergulhado em densas trevas de ignorância de atraso de retrocesso mas as pessoas que aplaudem isso elas as pessoas bebem a largos sorvos dessas fontes é isso que ele está dizendo é isso que ele está dizendo em comparação com a carnalidade do ímpio ele contrasta a pureza dele você pode ler o treze de novo vamos lá com efeito inutilmente quando você veio puro o coração leve as mãos na inocência meu coração está sendo puro lavar as mãos na inocência mas olha aí eu estou sozinho estou isolado ninguém me escuta ninguém quer me ouvir quando eu abro a boca as pessoas rejeitam o que eu estou falando mas quando a pessoa fala uma loucura ela é aplaudida é isso que ele está fazendo essa leitura que ele está fazendo está levando a um lugar escorregadio mas veja em quarto lugar você está com os pés em um lugar escorregadio quando você olha para as blasfêmias dos ímpios em contraste com a linguagem santa dos justos irmãos prestem atenção no que ele está dizendo no verso 9 e 10 8 e 9 dizendo melhor motejam e falam maliciosamente dão opressão falam contiveis contra os céus desando a boca e a sua língua percorre a terra agora olha o contraste que ele faz com o servo de Deus o piedoso versículo 15 vamos lá se eu pensara em falar tais palavras Jair teria traído geração dos teus filhos o ímpio fala o que quiser falar as maiores loucuras povo aplaude povo bebe alarga os sorvos o piedoso o justo ele não pode nem abrir a boca para falar das tensões do coração do coração tem coisa que você sente você não deve falar não se você abrir a boca vai ser motivo de tropeço para muita gente você vai trair a geração dos seus irmãos você vai concorrer para que alguém entre também na mesma crise que você está vivendo enquanto o ímpio fala o piedoso nem falar deve dos dramas que ele tem no seu coração esse é o contraste que está levando esse homem a ficar na janela da tentação mas vamos agora olhar o segundo ponto dessa mensagem que é o crente no versículo 23 toda vista ou sempre contigo tu me seguras pela minha mão direita preste atenção há um cântico lá da década de 90 que eu gostava muito de cantar aliás década de 90 não década de 80 70 80 segura na mão de Deus e vai quem conhecia essa música aqui todo mundo vocês são mais novinhos como eu não a música é tão gostosa e tão bonita mas ela tem uma ideia que precisa ser corrigida não sou eu que seguro na mão de Deus eu sou muito fraco quando eu seguro corro o risco de fraquejar e abrir a mão agora o texto está nos dizendo que é Deus quem me segura é Ele quem me segura então Ele está contrastando o que Ele falou antes de pés quase resvalando para uma outra realidade agora onde o próprio Deus vem e segura sua mão direita e Ele não larga porque o verso 24 diz que Ele guia você com o seu conselho e Ele conduz você então até onde? depois me recebes na glória então nós agora vamos sair dessa estrada escorregadia da tentação da janela da tentação para um local de segurança então vamos ver as lições aqui primeiro você está seguro nas mãos de Deus quando você deixa de lado o egoísmo idolátrico para olhar para a vida com os olhos de Deus preste atenção leia comigo por favor versos 15 e 16 vamos juntos se eu pensara em falar tais palavras Jair teria traído a geração de teus filhos em só refletir para compreender isso achei muito pesada a tarefa para mim então preste atenção numa coisa aqui tudo começa na cura na restauração de Asaf quando ele refreia sua língua nós temos que ter muito cuidado com o que falamos quando ele refreia a língua dele só em pensar em falar já teria traído se eu falar vou traído então tem dramas na vida irmãos que a gente às vezes guarda no coração nem tudo que passa pelo seu coração você deve estar falando sua palavra tem que ser boa tem que ser oportuna agora note você que a segunda coisa é que ele vai sondar o seu coração sondar o seu coração o que eu disse no versículo 16 então passa-me a ideia que o primeiro aspecto dele não é mental é moral ele não tinha uma resposta clara para o seu dilema então ele passou a pensar ele passou a refletir e quando ele começa a refletir ele percebe uma coisa por que que ele estava em crise por que que ele estava na janela da tentação porque o mundo dele tornou-se ele mesmo e pensou nele o conforto dele os problemas dele as soluções para ele o mundo dele girava em torno dele mesmo e aqui está um grande risco para a vida espiritual é quando você tem esse problema de focar em você demais e quando você foca em você isso chama-se egoísmo egocentrismo egolatria você então passa a ter um problema sério de autopiedade quando você não entende que as providências que acontecem com você são favoráveis a você segundo ponto segundo ponto você está seguro nas mãos de Deus quando você entra na casa de Deus para olhar para a vida como Deus a vê olha o versículo 17 a 20 vamos ler comigo vamos lá até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles certamente os pões em lugares escorregadios os fazes cair na destruição como ficam de sub assolados totalmente aniquilados de terror como ao sonho quando se acorda assim ó senhor ao despertares desprezarás a imagem deles presta atenção numa coisa aqui as crises de Azaf acabam quando ele para de olhar para Deus como juiz de Deus para julgar a Deus para então adorar a Deus até então ele está indo como juiz ele está fazendo juiz de valor não está valendo apenas você crer Deus não é justo comigo eu estou pagando um pato aqui eu estou sofrendo eu estou lavando as mãos na inocência eu vivo uma vida de integridade eu vivo uma vida de obediência todo dia estou passando por problema toda manhã estou sendo castigado e o ímpio que não faz nada disso é que está sendo abençoado que negócio é esse? ele está sendo juiz tem hora que nós botamos Deus no banco dos réus tem hora que nós nos assentamos na cadeira de juiz para julgar o próprio Deus Deus o senhor está agindo errado o senhor está sendo injusto o senhor não está sendo bom então quando ele ele para de agir como juiz de Deus para se tornar um adorador de Deus começa o processo da restauração dele agora veja você que tudo começa quando ele vai para a casa de Deus até que entrei versículo 17 no santuário de Deus irmãos como é importante vir à igreja sabia? eu não sei quanto a você tem hora bom eu sou pastor né? eu acho que se eu não fosse pastor tinha dia que eu acho que eu ia ficar em casa tem aquele dia que você está querendo enfiar uma caverna ou não? você nunca passou por isso conhece aquela brincadeira da mulher que estava falando para o filho filho vamos para a igreja vamos para a igreja não estou cansado vamos para a igreja vamos para a igreja a mãe está chovendo meu filho vamos para a igreja vamos para a igreja mãe mas não quero ir meu filho vamos para a igreja o mãe me dá pelo menos uma razão para eu ir você é o pastor da igreja rapaz agora preste atenção esse homem está em crise até que ele entra no santuário de Deus então você tem que ir para a igreja com vontade sem vontade meio doentinho dor de cabeça chaqueca preocupado problema em casa problema no trabalho porque quando você vem para a casa de Deus é o lugar que você escuta a palavra de Deus onde você passa a adorar a Deus onde o nevoeiro das tentações começam a ser dissipadas seu pé já deixa de ficar numa casca de banana você sente a mão de Deus segurando você você passa a ter uma nova cosmovisão uma nova compreensão das coisas então preste atenção que ele entra na casa de Deus e tem uma palavra muito importante aí no verso 17 que diz assim então eu atinei com o fim deles veja vocês amados irmãos que ele tem uma compreensão ele encontra Deus ele encontra com seus irmãos ele começa a perceber que outras pessoas estão passando pelas mesmas luzes que ele está passando e aqui tem algo maravilhoso maravilhoso é que ele passa entender a palavra atineia ele está dizendo eu compreendi porque as vezes as pessoas pensam que culto é uma benção só quando ele tem um calafrio na espinha ele tem uma experiência emocional ah hoje o culto foi uma benção porque eu chorei muito ok chorou tem uma benção sem chorar mas o que você compreendeu o que você entendeu preste atenção irmãos quando você entra na casa de Deus não é para você esquecer os problemas é para você entender a natureza deles o cristianismo não é um ópio do povo o cristianismo não é um anestésico o cristianismo não é um narcótico emocional o cristianismo não é uma panaceia o cristianismo vem para trazer entendimento para você muita gente está buscando resposta na bebida nas drogas no sexo nas aventuras na riqueza agora você olha as coisas e tem uma visão clara das coisas quando você entra na casa de Deus quando você escuta a palavra de Deus quando você adora a Deus quando Deus abre para você o cenário o que ele entendeu o que ele entendeu quando ele entrou na casa de Deus primeiro ele teve um entendimento acerca do ímpio mudou a compreensão dele o atineio com o que com o fim deles o que o ímpio tem tem saúde ok está escrito aqui o corpo dele é sadio e médio mas um dia o cara morre não morre não o que o ímpio tem o ímpio tem riqueza ok mas quando ele morrer quanto que ele vai levar é igual o menino que chegou para o pastor diz pastor quando eu crescer é eu quero ser igual meu avô meu avô morreu muito rico meu filho então você não devia ser igual a sua avô não porque morreu pobre ninguém morre rico não tem gaveta em caixão não tem caminhão de mudança em terro você não leva um centavo atineio com o fim deles se você olhar só para o glamour só para o conforto só para as roupas de grife só para as festas para os restaurantes caros para as viagens caras para a sensação de beleza da vida do aqui do agora você se encanta mas você precisa dar uma olhada para o outro lado como é que vai ser o fim como é que vai ser o desfecho e ele começa a perceber que o ímpio ele na verdade ele não está com essa bola toda não e agora preste atenção no que ele vai dizer aí por favor note comigo versículo 18 você pode ler comigo tu certamente os pões em lugares escorregadios os fases caírem na destruição quem é o agente dessa ação aqui Deus ele começa a compreender algo tremendo é que o ímpio quando está lá no topo é o próprio Deus que o bota no lugar alto para ele escorregar e quando ele escorregar ele vai cair aonde na destruição então preste atenção nisso que Deus exerce o seu juízo até nisso para que o ímpio entenda que a destruição dele vai ser repentina na linguagem de Daniel 12 2 os ímpios vão despertar para vergonha e horror eterno e na palavra de Jesus vai ser apartai-os de mim nunca vos conheci mas o que que ele vai atinar o que que ele vai compreender quando ele entra na casa de Deus olha comigo que ele vai ter uma compreensão de Deus porque ele chegou a questionar Deus no versículo 13 com efeito inutilmente conservei o coração puro e lavei as mãos da inocência mas ele vai compreender primeiro o poder de Deus no versículo 18 tu certamente os pões é Deus quem põe em lugares escorregadinhos é Deus quem faz o ímpio cair na destruição mas ele vai compreender outra coisa a justiça de Deus no verso 19 como ficam de sulto assolados totalmente aniquilados de terror como é que vivia o ímpio antes? preste atenção preste atenção como é que ele vivia olha aí versículo de número 6 ele fala com soberba ele é violento ele fala mal ele desanda a boca contra Deus a língua dele percorre a terra ele faz o que? ele não teme nada porque olha o afronto que ele faz com Deus no versículo 11 e diz como sabe Deus? acaso há conhecimento no altíssimo? então ele está afrontando Deus ele zomba de Deus ele blasfema de Deus ele fala de Deus ele zomba da igreja ele zomba da religião ele zomba da fé ele zomba do cristianismo ele zomba dos valores morais mas quando Deus se manifesta é o que está escrito no versículo 19 como ficam de súbito rapidamente assolados totalmente aniquilados de quê? de terror então ele tem uma nova compreensão nova compreensão mas mais irmãos preste atenção que ele vai ter uma compreensão no versículo 20 que me encanta essa figura você pode ler o 20 comigo? como ao sonho quando se acorda assim ó Senhor ao despertares desprezarais a imagem deles irmãos vão entender isso aqui ele está usando uma linguagem antropomórfica para falar do sono de Deus eu pergunto a vocês Deus dorme? não salmo 121 ele não dormita nem dorme o guarda Israel mas não é verdade que tem hora que parece que Deus está dormindo? por exemplo nem toda vez que uma pessoa faz o mal ela recebe o castigo do mal que ela fez na hora certo? certo nem toda pessoa que faz o bem recebe imediatamente a recompensa do bem que ela pratica certo? certo então sabe o que ele está dizendo? Deus pega o ímpio e dá corda para ele dá corda para ele dá corda para ele faz o mal ele fala blasfêmia ele faz violência ele zomba ele escarnece ele blasfema ele faz ele acontece e parece que está tudo bem não tem preocupação dorme tranquilo os filhos são tranquilos a prosperidade vai longe e está tudo bem com ele parece que está tudo bem com ele está blindado está protegido aí na linguagem do salmista é como se Deus estivesse o que? dormindo só que haverá um momento em que Deus vai acordar sabe o que é a linguagem do acordar de Deus? é o dia que Deus puxa a corda é o Deus que diz agora vamos acertar as contas agora vamos ver como é que você fica vamos ver se você tem um fundamento sólido para enfrentar as tempestades da vida como é que você vai ficar no dia do acerto de contas no dia do juízo vai ficar completamente desamparado e totalmente tomado de terror mas essa compreensão ele vai ter na casa de Deus meditando na palavra de Deus terceira coisa você está seguro nas mãos de Deus quando você olha para você mesmo com honestidade vamos olhar o versículo 21 e 22 leia comigo por favor quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram eu estava embrutecido e ignorante era como um irracional a tua presença então vamos entender uma coisa aqui quando Asaf para para refletir um pouco melhor sabe qual era o problema dele? não era o ímpio o problema dele era ele mesmo o problema dele era na verdade seus sentimentos e não as circunstâncias porque enquanto ele estava sendo juiz de Deus nos versos 13 e 14 ele está lamentando que Deus não está sendo justo com ele não vale a pena ser crente mas aí quando ele para para fazer um auto análise quando ele examina o seu próprio coração quando ele para para entender as coisas na perspectiva de Deus é isso que vai confessar aqui nos versos 21 e 22 quando meu coração se me amargou e as entranhas se me comoveram eu estava embrutecido era um asnático ignorante um irracional a tua presença irmãos amados vamos pensar nisso aqui eu acho que muitas vezes nós somos o nosso maior problema nós ficamos acariciando o nosso ego nós ficamos fazendo cafuné na nossa autoestima e aí a gente pensa que a gente é o centro do mundo e aí a gente pensa que Deus tem que ficar trabalhando todo dia assim para atender aos nossos caprichos e aí a gente cria uma ideia de que a vida cristã tem que ser assim muito sensível para a gente porque a gente é muito especial sabe a gente é super especial e aí a providência tem que ser sempre boa porque se havia carrancuda a gente reclama a gente murmura a gente acha que Deus não está sendo legal com a gente até o momento que ele para para pensar de uma forma mais profunda de uma forma mais correta e aí ele vai entender eu era ignorante estava embrutecido era um animal era um asnático mas deixa eu concluir você está seguro nas mãos de Deus quando você abre os olhos da fé para entender o que é a graça de Deus na sua vida o que é que ele entendeu eu chamo a sua atenção para quatro coisas que ele entendeu primeiro Asaf descobre a graça salvadora de Deus no versículo 23 olha aí por favor pode ler o 23 comigo todavia estou sempre contigo tu me seguras pela minha mão direita oh amados irmãos é maravilhoso você entender isso você estava caindo resvalando os pés mas Deus foi lá e botou a mão em cima de você e segurou você você estava indo para o abismo você estava na casa do valente você estava na potestade de satanás você estava no reino das trevas você estava condenado você estava depravado você estava num caminho escorregadio e Deus botou a mão em você segurou vocês está seguro meu filho está seguro essa é a graça de Deus irmãos é a graça de Deus que nos segura nós não ficamos de pé escorados no bordão da autoconfiança é isso que o salmista diz no salmo 116 versículo 8 é ele que livra a sua alma da morte ele que livra os seus olhos das lágrimas ele que livra os seus pés da queda é ele quem segura você é a graça salvadora de Deus é o perdido que é encontrado é o pródigo que volta para casa é a ovelha que é encontrada pelo bom pastor é isso que Deus faz e fez com você e comigo louvado seja Deus segundo as aves descobrem não apenas a graça salvadora de Deus é descobre a graça restringente de Deus olha comigo ainda o versículo 23 quando ele diz tu me seguras pela minha mão direita eu acho isso maravilhoso irmãos a gente sempre pensar nisso quando você sair de casa todo dia ele diz segura firme na minha mão o senhor eu sou muito fraco você acha que você é forte você tem capacidade em você mesmo de resistir as tentações não tem mais maior perigo para você e para mim meu irmão de que você achar que você é forte você é capaz quando Pedro pensou que ele era melhor do que seus colegas ele caiu ele ele ligou Jesus é você dizer senhor eu sou muito fraco senhor eu não consigo resistir eu não tenho poder em mim mesmo mas senhor segura minha mão segura minha mão igual aquela menininha que numa família de nenhuma pessoa convertida e a menina se converteu ainda na fase antes da adolescência e alguém querendo complicar a vida dela criar dificuldades para ela e perguntou para ela mas vem cá e se o diabo chegar e bater na sua porta o que você vai fazer? ela com a mente infantil disse eu vou pedir Jesus para vir abrir a porta e atender eu não tenho forças mas ele tem eu não consigo ficar de pé mas ele me segura essa é a grande benção da graça restringidora ele segura a gente ele protege a gente terceiro a graça ele compreende a graça sustentadora de Deus no versículo 24 você pode por favor ler comigo tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória e eu acho isso maravilhoso porque guiar a ideia aí é da dinâmica da vida ele me guia com o seu conselho ele me guia com a sua instrução ele me guia com a sua verdade ele me guia com a sua palavra você vai tomar uma decisão é a palavra que orienta você vai fazer uma escolha é a palavra que orienta você vai comprar é a palavra que orienta você vai vender é a palavra que orienta você vai sair de férias para sua família é a palavra que orienta você vai escolher uma escola para os seus filhos é a palavra que vai lhe orientar você vai tomar uma decisão de trabalhar aqui ali ou acolá é a palavra que vai lhe orientar Deus vai guiando você com o seu conselho e depois que você terminar a jornada aqui, ele dizia então ele recebe você na glória ele atravessa o val da morte e recebe você na glória mas ainda mais quarto lugar esta graça também é a graça galardoadora olha os versículos 25 e 26, vamos juntos quem mais tenho eu no céu? não há outro em que eu me comprasa na terra ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre, então preste atenção porque que ele estava com os pés quase resolando, ele estava com inveja de que? de que que ele estava com inveja? da prosperidade? do ímpio dinheiro casa bonita carro importado, eu estava em Londres ontem eu fiquei pássimo de ver uma Ferrari de dois milhões bordejada de brilhantes aí você chega de Fusquinha Fiat Uno aí o cara enche os olhos puxa vida eu não consigo ter um troço desse e aí ele estava com inveja do ímpio quase resolando os pés com dor de cotovelo quantos crentes aí lendo Forbes caras ah, o cara tem jatinho tem mansões tem iates etc mas agora ele começa a entender outra coisa ele quer começar a entender? ele começa a entender quem mais tem eu no céu? não há outra em que eu me comprasa na terra sabe qual é a herança dele? a riqueza dele? é o próprio Deus você tem Deus, você tem tudo você tem o dono você tem tudo que é do dono você é herdeiro dele você é co-herdeiro com Cristo lá no céu você tem uma grande herança sabe qual é a maior herança que você tem no céu? é o próprio Deus aqui na terra sabe qual é o maior deleito da sua vida? é ter comunhão com Deus e ele vai dizer no verso 26 assim ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam eu passo luto eu fico doente eu passo problema financeiro eu enfrento dificuldade na vida ele está dizendo Deus é a fortaleza do meu coração e o que mais? a minha herança para sempre é compreensão irmãos é entendimento espiritual é fazer a leitura da vida com os óculos de Deus com as lentes de Deus com a perspectiva de Deus mas eu concluo levando você para os versos 27 e 28 porque o mesmo Azaf que estava sentindo inveja da prosperidade do ímpio faz um contraste agora entre o ímpio e ele eu tinha feito esse contraste antes agora eu vou fazer um outro contraste você pode ler o 27 e 28 comigo vamos lá os que se afastam de ti esperecem tu destróis todos os que são infiéis para contigo quanta a mim bom estar junto a Deus no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos lá atrás ele havia dito no verso 15 assim se eu pensar em falar tais palavras já aí teria traído a geração dos teus filhos se o seu coração está cogitando coisa ruim não abra a boca não não faça da sua língua um laço para as pessoas mas se você tem uma boa compreensão das coisas de Deus verso 28 você podia fazer outra coisa quanto a mim bom estar junto a Deus no Senhor põe o meu refúgio para fazer o que? para proclamar todos os seus feitos agora em vez de você ser um embaixador do pessimismo da incredulidade da dúvida do ceticismo do julgamento de Deus botar Deus no banco dos réus agora que você teve a sua mente esclarecida pela verdade você teve uma visão plena do que vai ser a cena do juízo e você tem Deus como herança você tem Deus como refúgio você tem Deus no céu como a sua maior riqueza e você tem Deus na terra como o seu maior deleite agora então você deve abrir a boca e proclamar os grandes feitos de Deus Azaf começa pelo fim doutor Mark Lloyd-Jones quando fez uma exposição desse texto disse que o verso primeiro é a conclusão do salmo eu convido você para ficar em pé e nós vamos ler o verso primeiro a uma só voz porque o verso primeiro é a conclusão do pensamento deste homem vamos juntos o primeiro com efeito Deus é bom para com Israel para com os de coração limpo com efeito Deus é bom para com Israel Deus é bom com a igreja Deus é bom com a sua família Deus é bom com você vamos orar receba a nossa gratidão Deus pelo privilégio de nos reunirmos nesta noite em tua casa para estudarmos a tua palavra ela é a verdade ela é preciosa ela é rica ela é para nós pão para nossa fome ela é água para nossa sede ela é mel para os nossos lábios ela é mais preciosa do que muito ouro depurado louvado seja o teu nome ajuda-nos a compreender a tua palavra ajuda-nos Deus a nunca nos afastarmos da tua casa mas na tua casa encontrarmos o entendimento que emana das escrituras para entendermos quem és tu quem somos nós quem são os ímpios e assim nos deleitarmos em ti e vivermos para o louvor da tua glória ajuda-nos a viver de modo digno da nossa gloriosa vocação ajuda-nos a proclamar as suas virtudes ó Deus e a viver de tal maneira na tua presença que tu sejas o maior prazer e deleite da nossa vida em nome de Jesus amém Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes